Sandro 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 Arco-líris de chiclete flores de plástico do brilho de bistério um porco de biciclete e a dama de Delon do ceditério salto para dentro de mim salto para dentro do milunio para dormir queijo creme de xadrez consumo de tuba gravada a condizir e um peito por sua vez cabeça de borracha volta ao estrado do prazer salto para dentro de mim salto para dentro do milunio do próprio chá de artilha pedrada ovos de paz cantado passo a saber porquê vólitos em salada da protofia como é do LSD salto para dentro de mim salto para dentro do milunio do próprio fim